que vai viajar para a equipa, aliás para o lote das formações para os Ordem dada, Darío não atira de primeira e acaba por fazer aqui exatamente o que fez em casa do Acaba por apontar a valer o número 44 da equipa do Parede Estamos com o primeiro minuto de golo e é no início que se começa e é precisamente aí que o Barcelos faz dilatar o aparelho A combinação foi ideal entre Alvarinho e Rampulha 3-1 é o resultado Rampulha ele também tinha marcado em Parede, volta a fazer o gosto ao stick aqui em Barcelos e aumenta a vantagem da equipa, aumenta e realmente agora é Alvarinho desencravou de vez espera-se a investida o ataque do Barcelos Rampulha na posse do Parede que tenta armar o stick, a Joca Alves acaba por não conseguir recupera o Barcelos e aumenta a vantagem, Alvarinho é golo para a equipa aí há a trica de Alvarinho nova jogada muito bem conseguida entre Rampulha assistência do número 10 e finalização de não entrou há pouco, entrou agora, está feito o 7-1 a equipa de Barça novamente em pista para a reta final deste encontro o acesso aos quartos de final está praticamente ali ao virar da esquina o parede acaba por reduzir e faz o 7-2 aguarda-se nova ordem dada Luís Querido atira pela primeira vez à figura de António Mendonça não perdoa a segunda é certo que em ok em patins 4 minutos é ainda muito tempo mas atrevo-me a dizer que a eliminatória está definida a finalização de Rafa simula a finalização de jogadores nesta reta final vai soar o gongo, soa precisamente e o Barcelos está nos quartos de final desta Taça de Portugal edição 2021-2022 E aí 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 E aí